Atenção senhoras e senhores para a realização da sessão pública do leilão digital de concorrência internacional nº 02-2018 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, do trecho ferroviário compreendido entre Porto Nacional, Tocantins e Estrela do Oeste, São Paulo, a Ferrovia Norte-Sul. A sessão seguirá conforme as regras do digital a seguir resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas corretoras. A comissão apresentará os volumes 2, contendo as propostas econômicas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o valor de outorga. Não poderão ser inferiores ao valor de outorga mínimo. Deverão estar em reais com duas casas decimais e serão classificadas em ordem decrescente, ou seja, a melhor classificada será a de maior valor. Após o recebimento, a abertura e a verificação das propostas válidas, essas serão lidas publicamente e classificadas. O maior valor de outorga verificado nos volumes será considerado a melhor proposta e a proponente responsável por esse lance, aceitos os demais documentos, será considerada a vencedora. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor, considerado até a segunda casa decimal, o critério para desempate será. Havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferências propostas de propostas de propostas estrangeiras. E, de forma subsidiária, consórcios formados por sociedades empresárias brasileiras e estrangeiras. E, havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras ou empate entre propostas de proponentes estrangeiras, será verificado o atendimento ao critério de desempate relacionado à reserva de cargos prevista no Estatuto da Pessoa com deficiência. E, persistindo o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, que será a primeira sorteada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proponente vencedora será imediatamente informada por mim em nome da comissão. Posteriormente, serão realizadas as cerimônias de batida de martelo à coletiva de imprensa pela ANTT, no Auditório Abelardo Vergueiro César, no primeiro andar. E a sessão de abertura do volume 3, documentos de habilitação, somente da proponente melhor classificada, pela comissão, no auditório aqui à minha esquerda. Atenção para a realização da sessão pública do leilão da Ferrovia Norte-Sul. Serão desclassificadas propostas inferiores a R$ 1,353,550,000, referenciado a dezembro de 2017. Em nome da comissão, estão aptas as proponentes. Proponente VLI Multimodal SA, representado pela corretora Safra, e proponente Rumo SA, representado pela corretora Santander. Peço à comissão, por favor, a entrega dos volumes 2, entrega simultânea dos dois volumes, por favor, dos dois proponentes, referente à proposta econômica. Em seguida, eu passarei a abertura e a leitura de cada um dos volumes. Também peço para os proponentes, por favor, se posicionarem aqui na área reservada para eles, junto com os seus corretores representantes. Agradeço a todos os volumes. Obrigado. 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 Corretora Safra, valor da proposta, R$ 2.065.550.000. Segunda proposta, proposta entregue pela proponente Rumo S.A., representado pela corretora Santander. Valor da proposta, R$ 2.719.530.000. Repetindo proposta da proponente Rumo S.A., representado pela corretora Santander, R$ 2.719.530.000. Em razão de haver mais de uma proposta válida e não haver empate entre propostas, declaro fechado o valor de autógrafo para a Ferrovia Norte-Sul, no valor de R$ 2.719.530.000, que representa um ajo de 100,92%, ofertado pela Rumo S.A., representado pela corretora Santander. R$ 2.719.000. R$ 2.719.000. R$ 1.719.000. Obrigado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT e a B3SA Brasil Bolsa Balcão, agradecem a presença e têm a honra de convidar para a cerimônia de batida de matelo as autoridades presentes. Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, Senhor Tarcísio Freitas, Excelentíssimo Governador de Goiás, Senhor Ronaldo Caiado, Excelentíssimo Senhor Governador de Tocantins, Mauro Carlesi, o Diretor-Geral da NTT, Senhor Mário Rodrigues, Diretora da NTT, Senhora Elizabeth Braga e o Senhor Presidente da Comissão de Autógrafo, Senhor Alexandre Porto, para a cerimônia de batida de martelo junto com a proponente vencedora e sua corretora, Rumo SA. Obrigado. 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 Obrigado.